Oi gente, tudo bem? Gente, gente, tudo bem? Eita, Giovanna! Por que você tá gritando? Parece minha avó gravando. Porque tá longe, eu não sei. A ferramenta é nova pra mim, eu tô ficando velho. E o negócio de ficar velho é que a gente não entende muito bem como funcionam essas coisas, entendeu? Entendi. Manda um salve, salve! Salve, cê é louco! Olha galera, cês tão em vídeo já, isso aqui é um vídeo. Olha, tô te chamando de gostosa, amor. É bem gostosa mesmo. Qual que é a parada disso aqui? Isso aqui vai virar um vídeo e talvez seja uma tendência no canal. Fazer vídeos respondendo perguntas pelo Periscope. Isso é incrível. Isso é muito legal, né? Só que eu preciso da estrutura, não é com ruim, mas tudo bem. É o seguinte, vocês vão mandar perguntas, a gente vai ler e vai responder e comentar temas. Não sei, às vezes... Às vezes, de fato, a gente vai responder perguntas, às vezes conversar sobre temas, não sei. Bom, vai depender do seu like, do seu joinha e do seu coraçãozinho no Periscope. Coraçãozinho no Periscope. Não, porque o coraçãozinho muda tudo, né? O coração é bem legal. Eu me sinto muito bem, eu me sinto amada. Eu me sinto amado, estou me sentindo amado. Vocês estão nos fazendo nos sentir amados. Eu tô bem feliz, essa é a verdade. Enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quando você vai voltar pro Rio? Rodrigo Corte perguntou. Não sei. É pra mim? A gente tá com muita vontade. Eu volto amanhã. Ambos. A gente volta muito fácil. Tem uns árabes. Não consigo usar daquela outra gravação, eu não sei. Mas é isso aí, senhores. Então, explicando novamente, é um vídeo, a gente vai responder inscritos, talvez se torne mais frequente, vai depender do feedback. E é legal porque a gente pode fazer o vídeo Periscope, que é um negócio ao vivo. Adorei, adorei. E receber corações. E ganhar corações. E é foda. Bom, vamos lá. A gente vai responder perguntas, então, pra que isso vire um vídeo interessante. Então, manda as perguntas nesse chat. Ó, como vocês se conheceram? Você vai falar hoje, não você. Como a gente se conheceu? Eu não gosto da vadeira como ele fala. Foi muito bonito. Nós nos encontramos num churrasco, pessoas bonitas, conversando e confraternizando. E aí ele me pediu um beijo. Foi exatamente... Eu nunca vi tanta mentira em uma só história. Gente, eu nunca vi tanta mentira. Não, mentira. Ele tirou a minha mão pra uma dança. É. Foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu gosto de histórias bonitas e românticas. Perfeito. Por que você namora com uma assaltante? Gente. Porque ela roubou o meu coração. Oh, isso foi bobo. Mas é a segunda vez no dia que fala que eu fico parecendo assaltante de toca. Vômito de amor. Alguém mandou ali vômito de amor porque alguém sabe. De onde que o patife é bonito? A amestria começou. Não entendi. Já transaram hoje? Não, gente. É só depois do casamento. A nossa religião não permite. Sexo. Mal bad. Só fora do casamento. Mas a gente tá fora do casamento. Gente, eu não gosto de axé. Pensei que tinha vômito na história. Tinha vômito, teve ela beijando outro cara. A história foi bem diferente. Foi bem diferente. Estou chocada. Não fique. Difamação. Pra que roubar uma coisa que eu não entendi. Patife, como te imagina com um milhão? Nossa, uma estrela. Uma estrela? Vou contratar segurança. Vocês não estão ligados. Sabe a séria que eu imaginei? Você com um milhão gigante. É muito zoado, né? Sabe o que é pior? É a piadoca que todo mundo no YouTube faz. Todo mundo... Vídeo especial de dois milhões. Mas eu juro, lembrei. São dois milhos. Lembrei disso. Começou tão fofa. Gente, eu nem sou fofa. Olha que legal. Tá, tá bom. Patife, você considera o YouTube um emprego? Você considera o YouTube um emprego? Eu considero. É meu emprego? Agora vai de você. Eu queria muito ter esse emprego. Queria? Queria. Queria virar uma celebridade? Queria. Olha só. Alguém ali tinha perguntado que máquina que você passou no cabelo. Há um. Há um aqui, né? Nesses cantinhos aqui, ó. Vocês são amigos, namorados ou irmãos? Esse sabe o que ele tá falando. Ele é meu irmão. Ó, fofo. É que na verdade a gente pratica o incesto. Jamie e... Jamie e Lannister. É, vai de cada um, né? Olha, ele perguntou de novo da máquina. Eu passei a máquina a um, mano. Irmão, caralho. Patife, quantos anos você tem? Eu tenho 23. Eu sou a favor dela criar um canal. Eu também sou. Ai, gente. Se vocês me derem uma ideia de canal, eu abro. Eu só preciso da ideia. Ela não sabe o que falar no canal dela. Esse que é o problema. Eu não sei. Só se eu canto a música. E aí, vocês gostam? Eu canto pra criança. Eu faço festinha de aniversário. Ó, quais são os seus super-heróis ou anti-heróis favoritos? O meu? É. Super-herói Batman, certeza. Anti-heróis... Será que eu falar coringa vai ficar clichê? Mas ele é ótimo. Então, ele não é um anti-herói. Ele é um vilão. Ah, é? Tá bom. Anti-herói. Já sei. Já sei. O Jack Sparrow. Jack Sparrow é um bom anti-herói. É um bom exemplo. Meu favorito é o Deadpool. Anti-herói. E o meu super-herói favorito, eu ficaria entre o Homem-Aranha, o Capitão América e o Batman. Homem-Aranha é primeiro qualquer coisa, menos o Homem-Aranha. Pera. Você tem a influência do Homem-Aranha. Você acha que a gente tá falando do Tobey Maguire. Ah, não sei. Paté, você já tem alguém que mensura seus resultados de divulgação? Cinti Santos, se chama João Paulo, está aqui falando com você. É o que você fala. Todo o trabalho do meu canal sou eu que faço. Todo. Todo. Divulgação, edição, produção, pós-produção. Gravação. Gravação. Tudo. Tudo sou eu que faço. O tripé é por minha parte. E ela é meu tripé. Às vezes ela é minha assistente. De vez em quando minha conselheira. Às vezes. Às vezes. É, só eu não ganho dinheiro. Próxima. Patife, onde você nasceu? Nasci em Belo Horizonte. Homem de Ferro, coração. Eu não gosto do Homem de Ferro. Pois é. Carlinha que mandou. Eu não gosto do Homem de Ferro. Desculpa. Você gosta do Homem de Ferro? Eu gosto do Homem de Ferro. Eu acho ele muito arrogante. Pessoas arrogantes não vão longe, na minha opinião. Mas é verdade. Quanto tempo vocês dois estão juntos? Vai fazer sete anos em dezembro. São seis anos e alguns meses aí, cara. Não é ti. Faz oito. A gente faz sete. A gente tá desde 2008. Calma. Então, em 2016 são oito anos de namoro. Ok, oitavo ano. Ok, entendi. É isso mesmo. Quando vocês vêm pra Curitiba? Cara, eu não sei. Eu tenho muita vontade de conhecer Curitiba. É, na verdade, quando me chamaram pra ir no CSM, o Drizzi tava tentando ver de me levar, mas aí pegou com data do meu workshop aqui. Então não tem como. Não deu certo. Ou alguma outra coisa. Pegava. Não lembro. Ah, não. O CSM é hoje. É por isso que não deu. É, não deu. Quais séries vocês estão assistindo no momento? Juntos, Oranges, The New Black. Incrível. Que é muito boa. Muito boa. E separados, mais nada. Eu tava assistindo uma série que acabou, então eu não vou nem falar, porque eu tô brava. É, ela assistiu Happy Endings. É uma série de uma muito boa. Era bem legal. Só que ela foi cancelada no meio. E era sensacional a série. Era muito legal. Muito boa mesmo. Fazem nível em que mês? Eu sou de Janeiro e Giovanni é de Junho. Julho? Nho. 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 Você é um mês antes do 4th of July. Depois de 7 anos. Desculpa, eu confundo. Eu sei, tem localização. A gente tá agora em algum lugar. Deixa eu responder. Aquela pessoa falou, eu uso o Twitter. Gente, eu perdi minha senha do Twitter. Eu não sei. Não sei. Não que se você tivesse, você fosse usar também. É, também. Mas eu não sei minha senha. Um salve pra cidade de Itapevi. Que pediu. Que legal. Fear the Walking Dead já é amanhã. 4 de junho, meu aniversário. Meu 4. Meu Deus. Pati, não quero ser chato, mas cadê o Ark? Tá na Steam disponível. Não, mentira, gente. Eu tô... Eu tentei planejar. Ark é muito difícil de gravar. De verdade. Eu não quero fazer o mesmo que todo mundo tá fazendo. E diferente é muito difícil. Então tá bem difícil. Porque a assaltante não aceita no Instagram. Gente, eu tenho esse problema com o meu Instagram. Ela tá... Ela tá num processo de dúvida. É, eu acho que eu vou... Eu vou pensar em alguma coisa. Eu deixo vocês saberem. O emprego dela, a grande real é que o emprego dela não permite isso. É, é difícil. Aí eu não sei se eu abro, se eu desisto, se eu me demito, se eu abro um canal. Quantas dúvidas. Muitas dúvidas. Um salve aí pra Pernambuco. Manda nude pra Toff. Eu mando depois. Giovana, vem com o Patif pra ir de Campinas. Cara, eu vou tentar levar ela pra ir de Campinas. Esse é um lugar que eu já tenho um contato. Então eu acho que eu vou tentar arrastar pra lá. Muito legal. Eu gosto. Um salve aí pro Geli. Paraíba. Patif, te amo. Eu que amo. Um salve pra... Bom, gente, manda pergunta. Não, sem salve. Eu não mando salve. Nem eu, nem a Giovana. Sai. Mandem perguntas. É difícil pra mim. O quê? Não, se controla, amor. Patif, qual lado que tu tá da Guerra Civil? Não tem como não estar do lado do Capitão América. Eu já te contei a história, você sabe. Já, já. Não tem como ficar do lado do Homem de Ferro. Não tem. Eles estão errados. E o Capitão América é muito íntegro, né? Aquele cara é da hora. Não precisa de registro pra heróis. Essa é a verdade. Gente, tem muita pergunta ali. Perguntar o de sertanejo, casar... Vocês vão roubar quem? A gente vai assaltar uma loja de rosquinhas. Churros, eu gosto de churros. Patif, qual jogo marcou tua vida? Muitos, muitos. Um vai? Conquer Batford Day. Foi. Manda ela tirar o capuz. Capuz? É a minha avó que tá ali e mandou esse tweet. Sabe o que falou capuz, não vou tirar. Qual a posição preferida? Não, eu não vou ler aquilo ali. É muito foda. Patif, porque é super Batman. Superman melhor que Batman? Nunca! Nunca! Nunca maior que ele, pro sinal de maior que, sabe? Ah, entendi. Nunca! Você tá maluco. Você tá maluco. Um corinthiano e um assaltante. Eu também sou meio corinthiano, então tá tudo ali. Vai ter FIFA no canal? Depende do FIFA 16. O quão for legal, sim, pode ter FIFA no canal. Pretende fazer canal de vlogs? É... Não, eu já tenho um, não deu certo. Meu canal tem tudo. Meu canal tem vlogs, meu canal tem gameplay, meu canal tem... Namorada. Tem tudo. Patif, DC ou Marvel? DC. DC, velho. A DC é muito mais... É que a DC tem o quê, né? Não tem muita coisa. A Marvel talvez cresça muito no meu conceito agora com esse próximo filme do Deadpool, que eu gosto muito. Assim, a Marvel é mais completa. A DC tem o Batman. Mas a DC tem uma parada mais dark. Não, tem o Demolidor da DC. Não, o Demolidor da Marvel. É, a maior parte é da Marvel. São poucos os da DC. Mas tem o Batman. X-Men é quem? Eu adoro o X-Men. Marvel. Então, eu sou Marvel, meu. Mas a DC tem uns caras mais dark, assim. Eu curto essa pegada mais dark da DC. Isso é da hora. E o Batman é foda. O Batman compensa tudo, né? Isso é verdade. Patif, você se considera famoso tipo o astro pornô? Não, o astro pornô não é famoso. É, eu não conheço nenhum. Tipo, puta, tem aquele astro. O pornô é. Tem o Frota, mas o Frota não é o astro pornô. Ele faz um pouco de tudo. Ele faz um pouco de tudo. E você conhece a rola do astro pornô. Então, eu acho que eu sou um pouquinho mais famoso. Não que eu seja famoso. É, a minha classificação hoje é uma subweb celebridade dos games. É isso, né? Então, eu sou sub do sub do sub. Tipo, não é que sou famoso. Sei lá, tem pessoas que me conhecem porque eu jogo videogame. Enfim. Vamos ver. Você gosta de Velozes e Furiosos? Eu gosto. Eu amo o primeiro e o segundo e o terceiro. Amo, sou apaixonado. Ai, do quarto pra frente. Legal. Eu gosto do japonês. Que é o terceiro. É muito bom. O terceiro eu gosto. Ninguém gosta do terceiro. Só eu gosto do terceiro. Eu sou estranho. Você também. Batista, se você não namorasse com a Gi, você teria vontade de ser ator pornô? Não. Agora é a hora. Porque meu piruzinho é desse tamanho. Ai, eu não acredito que eu tô passando por isso. Você não conhece, né? Então, é o... Acho que eu já vou procurar outro. O que você espera é Star Wars? Eu espero chorar com Star Wars. Eu quase chorei no trailer. Você não. Eu acho que você não tem tanta ligação. Você vai... É que eu tenho que terminar ainda. É, e assim, tem um bagulho. Então, a partir de que o Drizzy não posta vídeo. Então, vamos entrar no canal dele? Então, vamos entrar no canal do Drizzy. A partir de que você gosta de Harry Potter? Eu sou apaixonado por Harry Potter. A gente é apaixonado por Harry Potter. Eu adoro, eu tenho muito carinho. Toda vez que tá passando, é tipo Senhor dos Anéis. Eu quero assistir. Eu não gosto da... É assim, né? Eu não li os livros. Talvez eu seja injusto, mas eu não gosto da Gina. Não tenho carisma pra ela. Acho que foi um... Acho que foi... Pelo menos no filme foi um relacionamento mal desenvolvido. Eu penso nela como... Cara, sabe o que é pior? Parece que não, mas já passou 10 minutos. Isso aqui já é um vídeo. Que loucura! Aliás, tem dois minutos da outra stream. Eu queria agradecer vocês. Eu quero corações. Me deem corações. Muitos corações. Ai, eu dei dois toques. Eu ferrei tudo agora. Não sou burro. Gente, socorro. Desculpa. Não, eu ferrei tudo de novo. Vai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu namoro uma anta. Cara, isso foi muito divertido. Sério. Isso aqui vai acontecer com bastante frequência. Porque eu gostei pra caralho. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. O Kross me bloqueou no Twitter. Você vira psicólogo. Por quê? Porque as pessoas estão desabafando com você. Mas se você... Ó, o Kross. Sobre o Kross, o Kross é... Ele é muito bonito, entendeu? Pessoas bonitas costumam fazer coisas assim. É normal. É isso aí, gente. Acabou. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Sim, isso foi um vídeo. Sim, isso foi ao vivo. E isso foi muito legal. Eu pretendo fazer isso mais vezes. Se vocês gostaram, me mandem lá no Twitter agora. Não mandem aqui porque eu vou fechar agora a live. Muito obrigado, viu, gente. Tamo junto. Abraço, ó. Fui. Fui um print. Fui.